Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo super especial para projetar lançamento da Netflix e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Bom Dia Verônica ganhar uma quarta temporada e eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a terceira temporada da série brasileira já quer saber se ela ganhará ou não o terceiro ano e quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre séries nacionais e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando e por causa disso eu já começo esse vídeo dizendo que a série brasileira não terá uma quarta temporada, pois a Netflix decidiu finalizar a série ao fim desse terceiro ano que acabou de estrear. E você, já assistiu a terceira temporada de Bom Dia Verônica? Gostou do que viu? Deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal e eu sempre gosto de lembrar, se você curte filmes e séries, esse é o canal certo para você, pode se inscrever sem medo, me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV, um grande abraço e até o próximo vídeo, vídeo, valeu galera, fui!